As pessoas sempre falavam, Márcio, continua com você. Tem futuro aí. É forte. Estamos aí. Então vamos ouvir Márcio Silva, ela é bonita. Amém. Eu já agradecer ao cantor e compositor Renê do Santana, pelo convite, né? Por ter aceito o nosso convite, estar aqui mais uma vez. Amém? Amém. Eu vou ter que ir fazer na obra do Senhor. É isso aí. Parceiro, né? Renê do Tóquio, eu canto. Vamos lá, é bonita. A cidade que nós podemos orar, morar, ela é bonita, né? Parece até que estou vendo o céu se abrindo E nas nuvens Jesus me chamando pra com ele encontrar Transformado eu ali subirei cantando o hino Um abraço apertado em Jesus que eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja vai entregar As ovelhas que aqui na terra ele pastoreou E Jesus recebendo pra ele também vai falar Ponto é pra essa linda cidade que você vai morar Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar Chegando do outro lado no coral vamos cantar Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim Como é lindo lugar que Jesus preparou para mim É bonita É bonita É bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador não acredita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É bonita Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar Chegando do outro lado no coral vamos cantar Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim Como é lindo lugar que Jesus preparou para mim É bonita É bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador não acredita O pecador não acredita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É bonita Aleluia 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 É bonita Aleluia É bonita É bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador não acredita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Maravilha Maravilha Lindo louvor Agora você tem, Márcio É um louvor lindo Naquele CD seu A número 6 Número 6 É Eu esqueci o nome daquele louvor Mas ele é bonita